Infelizmente acaba de chegar uma notícia que vai deixar você realmente muito triste, que é a confirmação da morte do ex-presidente, um grande político mundial, que fez história realmente nesse grande país. Eu vou trazer para vocês os destaques dessa notícia que chega realmente para entristecer a política mundial. Tá bom, gente? Preparem o coração. Também vou trazer para vocês notícias nesse vídeo muito tristes e chocantes vindo diretamente dos Estados Unidos do ex-presidente Bolsonaro, ele que foi para o país no final do ano passado, mesmo antes de terminar o seu primeiro e único mandato. As notícias é que ele voltaria em janeiro, depois de fevereiro. E agora, gente, essa notícia que chega realmente está deixando os eleitores do ex-presidente chocados, realmente sem entender se realmente essa informação é correta ou não. Enfim, são duas notícias nesse vídeo, mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações. E, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu deixo para vocês o link do meu novo canal, Ronaldo Vila no City. Quer ver o Ronaldo reformando a casinha dele no interior de Minas Gerais? O link está aí de baixo. Bem, gente, sem perder muito tempo, vamos então diretamente às notícias. São duas nesse vídeo. Daqui a pouquinho conversamos sobre essa notícia chocante que chega sobre o ex-presidente Bolsonaro vindo diretamente dos Estados Unidos. Mas vamos começar primeiro com essa tragédia, que é a morte de um querido ex-presidente que acaba de ser confirmado. Ele tinha, gente, 71 anos de idade, tá bom? E, infelizmente, jovem ainda, porque eu considero essa idade, né, de 71 anos, sou jovem ainda. Mas é aquilo, né, tudo é permissão de Deus e as coisas acontecem quando ele decide. Bem, o ex-presidente da Guatemala, Álvaro Colom, morreu aos 71 anos. O político estava em prisão domiciliar desde 2018 por corrupção e lutava há três anos contra um câncer no esôfago. O ex-presidente da Guatemala, Álvaro Colom, faleceu na noite de ontem, aos 71 anos, vítima de um câncer de esôfago. A informação foi confirmada pela direção do Partido Unidade Nacional de Esperança, UNE, a qual ele pertencia. Colom governou a Guatemala entre 2008 e 2012. Sua ex-esposa, também política Sandra Torres, também já foi candidata presidencial. Ela disputará as eleições presidenciais marcadas para o próximo mês de junho, que será sua terceira tentativa de chegar ao poder no país, após perder no segundo turno, em 2015 e 2019. Carlos Menacol, que foi ministro do interior do governo de Colom, anunciou em sua conta que o presidente Álvaro Colom faleceu. Sinto muito por sua morte e oro para que ele descanse em paz e eternamente. O atual chefe do Estado de Guatemala, Alejandro de Amenatei, lamentou a morte do antecessor, dizendo que essa noite ele embarcou em sua jornada para a eternidade. E Deus conforte o coração dos eleitores e dos que eram fãs deste ex-presidente. Bolsonaro diz a aliados que não se vacinou e que cogita processar ministro da CEGU. Em entrevista à CNN, Carvalho afirmou que existe um registro na carteira de vacinação de Bolsonaro de uma dose do imunizante da Janssen, mas que está sendo averiguado se houve algum tipo de adulteração. Bem, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse a aliados que não tomou vacina contra o Covid e que cogita processar o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, apurou a reportagem. Em entrevista à CNN, Carvalho afirmou que existe um registro na carteira de vacinação de Bolsonaro de uma dose do imunizante da Janssen, mas que está sendo averiguado se houve algum tipo de adulteração. Esse registro existe, pelo menos pelo que a gente sabe das informações. Se isso está em um ofício da CEGU, a CEGU não faz uma pergunta à toa. Se esse registro está em um ofício da CEGU, eu não tenho como negar, afirmou Carvalho, ministro. Então, bastante exaltado, Bolsonaro disse a pessoas próximas, após a veiculação da entrevista, que está disposto a fazer qualquer exame que comprove que não tomou a vacina. Para o ex-presidente, trata-se de uma estratégia do governo do presidente Lula para condená-lo por genocídio, alegando que teria se vacinado enquanto desestimulava a população a tomar o imunizante. Será, gente, que ele tomou? Será que não tomou? Em breve a gente vai ter certeza e vamos estar aguardando, então, as próximas notícias. Que Deus abençoe o nosso país, fiquem com Deus, obrigado por se inscrever no canal, obrigado pelos mais de meio milhão de inscritos e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!